Salve, guys. Bem-vindo de volta ao nosso canal, pessoal. Quando falamos em privacidade, para mim, é um tema muito importante. Se você é a primeira vez que chega no canal, já deixe seu like, porque a MetaMask está trazendo atualizações de privacidade. Mas a grande questão é que o que você realmente deve saber? É importante, porque a privacidade no mundo cripto, eu dou muito valor, e vocês também deveriam dar. Mas fique tranquilo, aqui no canal eu vou trazer tudo para vocês, informações relevantes, que vai ser rapidinho. Isso é importante do canal, pessoal. Trazemos informações direto para você entender o que está acontecendo. Então, os novos recursos e atualizações de privacidade da MetaMask permitem que os usuários configurem suas carteiras de acordo com suas preferências de privacidade. Até quanto isso é bom? Vamos entender aqui, porque aqui no canal sempre trazemos informação. A ConsenSys, que é a criadora e desenvolvedora da MetaMask, a empresa por trás da MetaMask, que muitos estipulam que um dia pode ter um airdrop, coisa que eu não acredito, atualizou então sua política de privacidade para poder melhorar o consentimento do usuário e a transparência e o controle de seus dados pessoais. Pessoal, eu estou testando a Red Wallet. O pessoal está falando bem dela, tá? Deixa eu ver se está bem enquadradinho. Eu vou trazer um vídeo para vocês explicando como que ela funciona, integrações, como usar. Aí eu peço para vocês acompanhar o canal, que assim que tivermos um conteúdo bem interessante, eu vou trazer um passo a passo para vocês, já que ela é um pouquinho mais complicadinha, mas também mais segura. Alunos do curso, fica tranquilo, que eu vou fazer um módulo inteirinho da Reb, detalhando ela todos os passo a passo e fazendo um passo a passo para vocês entenderem e migrarem para ela, tá bom? Então, de acordo com o comunicado da imprensa, compartilhado com o Cointelefri, eu trago para vocês as mudanças, então, visam amplificar maiores medidas de privacidade e segurança para os usuários do serviço da ConsenSys, incluindo a MetaMask. Como uma empresa de software de blockchain, cuja missão tem para o objetivo de desbloquear o poder colaborativo das comunidades, tornando a Web3 universalmente fácil de usar, acessar e construir, entendemos o quanto a privacidade é importante. Realmente ela é muito importante, pessoal. Nós estamos vivendo momentos em que governos não estão nem aí para a privacidade e afeta o nosso dia a dia. A ConsenSy fez várias atualizações significativas em sua política de privacidade, concedendo transparência no processamento de endereço de protocolo de internet IP. Se você é novo no canal, não deve ter assistido ainda, mas tem vídeo aqui. Nós mudamos o RPC de dentro da MetaMask, saindo da Infura, mudando para o RPC, que é a comunicação. Por quê, pessoal? Antigamente ainda existe isso, tá? Provavelmente se você baixou o RPC e estiver na Infura e não estiver trocado, havia indícios que poderiam estar repassando suas informações nesse momento. Fiz o vídeo mostrando passo a passo para você configurar e mudar essas configurações. Vai ficar tranquilo, tá bom? Vou deixar o vídeo para vocês no final. Então, ela está expandindo o seu escopo, melhorando a gestão de dados dos usuários. Para endereço de IP em particular, podemos então processar temporariamente seu endereço de IP apenas quando necessário para alguns do nosso serviço, que antes era feito direto, dependendo das configurações da sua MetaMask para fornecer a melhor experiência possível para os usuários da MetaMask. Isso inclui, por exemplo, a prevenção de ataques de DDoS. Os avisos de privacidade agora cobrem MetaMask Institute, MetaMask Developer Linear, Teco, Bizu, Photosport, inclui novas funcionalidades de OPI-OUT para usuários que valorizam a privacidade, com certeza deve ser o seu caso. Se usuários desejarem limitar ainda mais a coleta de informações do seu dispositivo e o uso, eles podem considerar o uso de redes privadas, virtuais ou VPNs, ou seja, conecta a internet, usa sua MetaMask, usa a VPN para ficar mais seguro. Então, você fica tranquilo, e você pode estar usando. Eu sei que muitos de vocês já usam. E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso do Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças centralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos, conhecendo três modelos das PUL. Você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneio o QR Code e vem para a nossa família, hein? Estamos juntos. Espera no curso. Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Pessoal, familiarizada com o assunto Consciência, falou com a Intel sobre o protocolo para manuseio de endereços IP caso de violação de dados, ela disse. Em caso de violação de dados, endereços IP serão tratados de forma que qualquer outra categoria de dados pessoais com a equipe de segurança girar para conter o incidente imediatamente e cumpriremos todas as obrigações, notificações selecionadas ao incidente. Isso é muito normal em algumas corretoras quando tem dados vazados, tá, pessoal? de e-mail, dados da Metamask, dados do usuário, isso é bem ruim porque fica muito fácil traquear as informações e chegar aos reais donos das carteiras. A Metamask, como parte do serviço da Consciência, introduziu, então, novos recursos de controle e privacidade dos usuários, permitindo que você, que me assiste aí, que está sentado aí do lado, configure sua carteira de acordo com suas preferências de privacidade. Pessoal, uma pausa rápida convida você para o curso Universo DeFi, cupom live2024, R$32,00 por mês, baratinho aí, menos de R$340,00 o curso completo te ensinando sobre o mundo DeFi e, por sinal, você entra em três grupos para trazer mais conteúdos, tá bom? Tudo para ajudar você e vocês me ajudarem na narrativa de que eu consegui fazer live já que meu PC não aguenta fazer live e com a câmera aberta, então, você me ajuda e eu ajudo vocês, tá bom? Então, continuamos a expandir a gama de recursos onde forneceremos escolhas granular através de configurações avançadas que você, usuário, pode acessar a configuração desde o momento em que se conectem a qualquer momento depois disso. Olha que interessante, pessoal. Os novos recursos incluem desativar e ou habilitar alerta de segurança, detecção automática de tokens não fugíveis de NFT e configurações aprimoradas de chamada de cruzimento remoto RPC. Lembro que eu falei para vocês que nós trocamos RPC, tá? E funciona normal o MetaMask porque se você não sabe, você vai lá no change.org conecta lá, vai te dar uma lista de RPCs que você pode conectar em Puri e vai ter uma avaliação bem no cantinho com as bolinhas verdes do lado. Se vocês estiverem com problemas, eu repasso o vídeo e depois eu trago para vocês. Mas não tem segredo, você abre configurações, configurações avançadas, vai no RPC e apaga aquilo e troca, tá? Então, os usuários tem capacidade então de desativar essas configurações para limitar o compartilhamento de dados. Também garantimos que estabelecemos um acordo de processamento de dados com provedores de serviços terceirizados conforme exigidos por lei ao processar os dados pessoais. Máscara ativada ou máscara desativada. Além dos novos recursos mencionados na MetaMask, o aviso de privacidade da empresa também inclui um resumo transparente do que a empresa faz e não faz com as informações dos usuários da MetaMask. Não coleta suas chaves privadas. Isso é o mínimo que se espera para uma carteira. Não vende suas informações pessoais. Não coleta ou retém informações pessoais menos que seja necessário para fornecer o serviço se é aí que a Ledger perdeu o espaço porque ela disse que retém dados, frases criptografadas da sua CID. Mas isso aí é péssimo, tá, pessoal? Caso você perca. Isso aí depois a gente fala em outro vídeo. Não coleta informações financeiras de pagamentos ou bancários. A Conceiça também esclareceu que a empresa reconfei o CodeFi e o Cronum do escopo de atividades de aviso de privacidade. Vamos seguir acompanhando aqui, pessoal. Se vocês tiverem muitas dúvidas eu trago para vocês. Ou seja, a MetaMask está trazendo algumas atualizações. Algumas vocês vão poder alterar. Outras não poderão. Que são as alterações em configurações quando você abre a sua MetaMask. É importante que você entenda essa movimentação para a gente seguir junto aqui acompanhando tudo que acontece no mundo das criptas, tá bom? Peço a você se não for inscrito se inscreva no canal e acompanhe todas as informações. Afinal de contas uma MetaMask mais segura faz você ficar seguro seus ativos seguros e seguirmos vivos no mercado. Tamo juntos nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Vou deixar esse vídeo para você. Não saia antes de se inscrever, tá bom? Rumo a 10 mil inscritos, galera. Tamo junto.